Olá gente, boa noite Boa noite, gente Hoje a gente está aqui para falar um pouco da série do Percy Jackson Que é uma série que eu amo de paixão E mesmo que seja uma literatura infantil juvenil É algo que eu amo demais Eu ia aparecer, calma A minha parceira Carol já entrou E antes de começar a falar da série Eu queria falar um pouquinho dos livros que a gente está lendo essa semana A gente está na última semana de A Pequena Vibraria dos Sonhos Vai ser nosso último debate E nos stories também a gente já está fazendo a montação da nossa próxima leitura Que eu estou até aqui com um copozinho temático Para a nossa próxima leitura Que vai ser sobre livros LGBT Então tem três livros no páreo lá Então quem quiser pode ir lá votar, favorzinho Tipo, e aí Carol, eu não estou com a minha camisa oficial Mas eu peguei uma para simbolizar nosso acampamento aqui Meio sangue pelo menos E hoje, depois que acaba esse debate Carol, eu vou ir para o último debate também dos filhos Então, tipo, é um projeto que é o nosso xodózinho Porque a gente tentou ao máximo divulgar todos os autores nacionais Eu e a Carol estamos no mesmo grupo da leitura da série do PCDX Só que agora nós estamos lendo o Apolo Que é uma terceira série já sobre o tema do PCDX Que tem toda uma interligação Deixa eu ver se a Carol está entrando Eu fiz todos os ajustes Para esquecer e passar todas as informações para vocês Deixa eu ver se consigo chamar ela de novo Vou tentar te chamar de novo Carol Essa semana também a gente está no último debate do livro da Melissa de Sá Que é o Despertar o Caos E a gente vai ter uma live com ela na próxima semana E também a gente vai ter um bate-papo com todo mundo junto pelo Zoom Quem quiser participar também E a Anacra que está congelando de novo Então, gente Eu não estou, infelizmente, com meus livros aqui do PCDX Para mostrar para vocês Então, o Rick Riordan, que é o autor da série do PCDX Ele é professor Na verdade, agora ele está aposentado Porque depois que ele ganhou a grande fama com todos os livros do PCDX Ele ganhou pela primeira série do PCDX Que é o PCDX e os Olimpianos Ele ganhou uma grana altíssima E que ele pôde a oportunidade de se aposentar De ser professor E seguir só a carreira de escritor Gente, você está chamando a Carol de novo, tá? Então, ele acabou se aposentando desse professor Para seguir só a carreira de escritor E a história dele foi muito bacana Porque ele começou a escrever a história do PCDX Contando as histórias com o filho dele Então, o filho dele estava estudando sobre mitologia grega Então, ele acabou pedindo para o pai Sempre contar histórias para ele de mitologia grega E foi quando o Rick Yoda começou a contar histórias para ele Para o filho, né? Criando um personagem Que tinha TDA Tia dislexia E que viveu em várias aventuras E depois de toda essa história que ele contou para o filho Foi que ele acabou transformando Essas historinhas no livro do PCDX Ai, gente Não é aquele que eu não vou conseguir chamar a Carol Deixa eu ver se vai E, então, assim Nós temos no mundo do PCDX Nós temos um total hoje de 21 livros Realmente físico, né? Você contar alguns pontos que estão Que tem feito Que tem mais aleatórios Então, nós temos o primeiro ciclo de livros Que é PCDX e Olimpianos Que nós temos o primeiro Que é o Ladrão de Raios É basicamente a edição É a edição que eu mais gosto, gente Não me merece nem outras edições, né? Mas é a que eu, tipo, mais amo assim É o Mar de Monstro Que é o segundo livro A Maldição do Titão A Batalha do Labirinto E o último Olimpiano Então, os primeiros cinco livros, né? Que conta a história do PCDX Que é um adolescente Um pré-adolescente, né? Não, na verdade É quase um adolescente de 12 anos Que acaba Deixa eu ver se eu consigo chamar Carol de novo Né? Que aos 12 anos Ele vai acabar descobrindo Que ele é o semideus E que ele convive Num mundo que ele não imagina Ele estuda numa escola Para garotos problemáticos Né? Porque ele tem realmente TDA Tem dislexia Então, tipo Isso gera vários atos tratores Porque as pessoas pensam Que ele, tipo, tem dificuldade de aprendizagem Que ele não quer ler Toda essa questão, né? Sendo que não é isso Pra quem depois vai entrar no mundo da série Vai dizer que todos os semideuses Eles têm problemas de TDA E de dislexia Devido aos poderes Que eles vão Que eles têm, né? E que eles vão se desculpindo A partir dos 12 anos Quando eles são Teoricamente, assim, né? Convocados pelos pais Ou seja Os pais deuses Vão assumir as suas paternidades E que isso já é um tema, né? Pra gente poder debater Ou seja Geralmente os pais vão lá Tipo, fazem um filho com a humana E tu some Depois dos 12 anos Quando chegam os 12 anos Vai lá que vai poder Relembrar a paternidade dele Oi, joi Gente, eu não tô conseguindo chamar a Carol Vou tentar de novo Mais uma vez Carol, qualquer coisa Vê se tu consegue Tu me chamar Vê se vai dessa vez E foi Agora foi Tá conseguindo, Carol? Me ouvir? Eu te ouço Mas eu não me vejo Eu tô te vendo Agora Tá mexendo a cabelinha assim Assim não vale Eu tô congelada Que estranho Ai, meu Deus Todo mundo tá vendo a Carol Porque eu tô vendo bem, Carol Tipo, eu não sei Que laranjinha Agora eu não sei Como que eu tô Você está linda Os cachos Igual o meu aqui É Nossos cachos Nossa, gente Estão a Carol Eu vou falar Eu vou falar Sem me ver Sem saber O que eu tô fazendo Que ruim Ai, que bom Todo mundo tá vendo A Carol A Carol Ela é tipo A louca das leituras Tipo, tá em vários grupos Mediadora de leitura, né Tipo, é psicólogo E tipo E tipo Ela foi a minha parceira Que eu encontrei Tipo, uma vozinha assim De fora Para o nosso grupo De PC Jax Porque eu e a Carol A gente tava num grupo, né De ele no Harry Potter E tava uma coisa louca lá Tipo, fazendo Comparação Tipo, não O PC Jax é o melhor Porque não sei o que Tipo, ai Já arranja treta No grupo de Harry Potter Gente O povo vem Endeuzando o Harry E a gente Não, mas o PC Jax Muito bom Tô querendo bater Sim, muito bom Tipo, assim Tipo, então Hoje em dia A gente tá lá A gente tá lendo A série do Apollo Que também tem Interligação Com o PC Jax, né Como eu falo pro pessoal Gente Num caso São três séries Que temos Que envolve o PC Jax, né O primeiro Realmente Que é o PC Jax e o Olimpianos O segundo A segunda série Que é Os Heróis do Olímpico Que também são cinco livros Só que nos Heróis do Olímpico A gente já vai ver Um outro Modo da mitologia Que é a mitologia romana No PC Jax, o Olimpianos A gente vê a mitologia grega Pelo lado grego E nos Heróis do Olímpico Já vamos ver os romanos A mitologia Pelo lado dos romanos Onde até os nomes dos deuses São diferentes Por exemplo Na mitologia grega É Zeus Que é o deus Do trovão Todo poderoso Já no romano Já é Júpiter Né Então, além disso Da primeira história Que envolve O que acontece Os deus Três grandes deuses Que é Zeus Hades E o Poicidão Eles fizeram uma promessa De não ter Mais nenhum Filhos Semideuses Né Só que Sabe, né Falhou Aí, tipo Acabou, né Eles falhando E cada um acabou Fazendo, né Seus filhos Por aí E é quando a gente Começa a surgir A gente começa Com a série Conhecendo o PC Jax Que ele vai No decorrer do livro O Poicidão Que é o Zeus Do Deus do Mar Vai chamar ele Como sendo o pai dele, né Reclama a paternidade É, paternidade Tem a Thalia Grace Que é filha dos eus Nesse momento Então, tipo Nos heróis do Olymp Também a gente vai ver Outros filhos Só que do outro lado Então, tipo É toda uma interligação Gente E tem o do Hades Que eu acho que Na verdade O Hades foi o mais honesto Porque ele teve Um filho antes Bem antes Verdade Hades, gente Manteve a promessa É o Deus, né Do lado do inferno Como a maioria das pessoas Chamam Mas de todos Dos dois deuses Ele foi o mais honesto Porque ele não teve Os filhos, tá Ele cumpriu a promessa Ele tinha os filhos Já antes E o que foi que ele fez Ele acabou Protegindo os filhos Né Pra não sofrer Nenhuma reprenária Nem nada E aí só quando estoura O filho de Zeus Os filhos do Zeus E mais do conhecedor Que aí sim A gente vai começar A ver os outros filhos Do Hades Que a gente vai ver Tipo Se na verdade Hades A gente é o meu mozinho E os mais condenados Assim como os filhos dele Né Porque a gente Não tem uma visão Porque a maioria Pensa que é coisa negativa Do inferno Do Deus Não sei o que Mas tudo tem Sua história por trás E a gente vê Muitos Um laço Acho que De todos os pais Acho que o Hades Ainda foi menorzinho Do que dos outros 12 Mais poderosos Pior que é Que não, Carol? É É Amigo Amorzinho É Tipo Na verdade Tipo assim Na primeira temporada Do Que é o Temporado Porque tem que ser Temporado Porque são tantas séries Do livro Então Na primeira Do PC Jack A gente vai conhecer o PC Jack Que é o PC Jack Que é o PC 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 Vai ter Vai ter Anabeth Que é Que é filha De Atena Vai ter o Grove Que é um sátiro E a gente vai conhecer Os outros semideuses Nessa primeira Cinco livros Das séries Quando a gente vai Com o Herói do Olimpo A gente vai conhecer Mais outros semideuses Que é do lado dos romanos E que a gente vai conseguir Ver mais um pouco Sobre o Nipo Vai ter o Léo Valdez Que é meu outro Amor Assim, ó Léo Tá no top Verdade Tipo, esse dia a gente Tem uma briga Tipo, tem três Assim no topo O PC Jack Léo Valdez E Niko de Anjo E Niko Falou assim, ó Fechado A Jussara Tá falando É tipo um fauna O sátiro Isso E é o que na verdade O que eles também O Grove Tipo, no final Ele vai ter O Grove Ele é o sátiro Ele é o responsável Por proteger E levar No caso, o semideus Para o acampamento Meio sangue, né De modo seguro Infelizmente Essa trajetória deles Da casa deles Até o acampamento Não é nada segura, gente Que é quando Eles vão começar A descobrir realmente Que eles têm os poderes Ah, acho que caiu de novo Da Carol Que eles têm os poderes, né Deles E que onde vai começar Todos os monstros Vão começar a seguir eles Atrás deles E vai ser cada enfrentação Tá conseguindo te ver agora, Carol? Não, eu tô encongelada Eu já desisti Já O sátiro Que a Ju tá perguntando Pois é, eu acho que eu entendi Acho que esse capítulo Não Ele tem os pais Os sátiros Eles têm os pais deles Normais Porque também são sátiros Tem umas histórias Bem engraçadas Dos tios Dos parentes deles Que a gente vai Vendo na história Mas tem todos eles É muito divertido É, gente É muito engraçado O livro todinho Mas, tipo assim Além disso Além do Bruno Fazendo essa proteção E tal Mas a gente não protege Quase nada Coitado Ele enfrenta cada perigo Que é incrível Mas, tipo Ele tem um grande Objetivo também Na vida dele Que é Trazer o Pão de volta Porque o Bruno Não sabe O Pão Tipo É o Deus O maior protetor Da floresta Da natureza E tudo Que está sumido, gente Velhas situações Que a gente vai acabar Descobrindo No meio da história Achei que eles Teriam Tipo Do minotauro Não Tem também Tem também Vai ter também Vai ter também Tipo assim Na verdade O que acontece Os semideiros Eles têm que ir Para o acampamento Meio-sangue Que é o acampamento Do grego Para fazer seus treinamentos Onde eles vão ter Cada um Lá tem 12 casas Viu, gente? Que é para cada um Dos deuses Então, quando Esse dia Que você vai Para o acampamento Ele vai para Para o duerme Onde é que fica Todo mundo Que não é Que não tem Que ainda não foi reclamado Que não foi reclamado Pelo pai Pela mãe Eu ia te ver Que até nas histórias A gente tem pai Deu-te os deuses Até os deuses Até os deuses Então, tipo Ele acaba ficando No chalé do Rio de Hermes Que são os chalés Que eles chamam E tipo E quando ele está Fazendo alguma das tarefas No acampamento Do treinamento É quando ele vai Começar a habilidade De mesmo Se mexer com a água Tudo Que é quando Poesidão Vai e reclama Ele Então, a partir Daí ele vai saber Que ele é filho De Poesidão Dos três Maiores deuses E ele vai Para o chalé Sozinho Infelizmente Porque não tem Outros filhos De Poesidão É filho único No momento Isso Para ficar com ele E tipo E também Eles vão começar Agora a ter Que lá A gente tem os Ai, me fugi Da memória agora Que dá as visões Os oráculos Os oráculos O que dá visões Gente, eles vão ter Que começar a seguir missões Então, os cinco livros Depois que você descobre Quem é PCDX Quem descobre Os outros personagens Vocês vão enfrentar Junto com o PCDX Várias aventuras Para poder provar Que ele não roubou O raio dos eus E várias outras Que vai acabar aparecendo Ju, esquece o filme Se for um filme Pelo amor de Deus Com esse jazz Gente, nunca assisto Deu de lá Ai, ai Sim, gente Ele tinha um irmão De olho saci Na verdade Ele tem Só que a gente vai Desculpa também Já só no outro livro Que é o Tyrrell E que ele é um É um filme É um espécie diferente Que Deus Mas também que é Muito amorzinho Que todo mundo vai descobrir Porque na verdade Eu penso de X Na série A gente vai ver Vários tipos de Como eu posso dizer assim De gêneros de Esqueci agora De espécies É spoiler De um Fica quieto É, segundo livro É spoiler Ai, ai Então vocês vão ter Várias espécies De tudo Que vocês Imaginem Nem imaginam Além dos monstros Que vão ser Os grandes Vilões Daí É por causa Dos semideus E eu acho Que a Carol A gente pode até Falar bem Acho que uma das coisas Que a gente mais gosta Da série Além de tudo De toda Essa questão Da aventura Do crescimento Dos personagens Porque a gente Começa com os personagens Com 12 anos A gente vai até O final da história Com ele Já chega aos 16 anos Ou seja Ele já tem Uma maternidade Bastante grande O Percy Jackson Ele aparece Porque na verdade São três séries Que tem Que envolvem O Percy Jackson Que é o Percy Jackson Os heróis do Olimpo Os olimpianos Os heróis do Olimpo Que é o segundo Que ele também É um dos protagonistas Porém a gente vai conhecer Já outros semideuses E tem a série Do Apolo Que ele também Aparece Que mais Só que Já vai falar Mais do Apolo Que é um dos Deuses Também Filho de Zeus Só que ele Tá sofrendo Uma punição Por coisas Que ele fez Lá Na série Do Percy Jackson Tá tudo interligado Foi coisa Que ele fez Lá na primeira Na primeira série Que ele acabou Sendo punido E agora O Riquel Tá cortando Essa trajetória De Apolo Que era o Deus Que você acha O maravilhoso De todos O rei do sol Agora está Como humano E está sofrendo E ele também É muito divertido Na verdade Ele também Tem a participação No Chase No Magnus Chase É Oi Priscila Que legal E outra coisa O Percy Jackson Vai ser Anabete E Anabete E Anabete Chase É prima Do Magno Chase Então por isso Que a gente vai ter A interligação deles Então dá pra ver tudinho Deixa eu falar Uma coisa A Joyce Falou lá pra cima Que ela teria Tinha que reler As primeiras séries De novo Podem me chamar De doida Mas Quando a gente Acabar de ler Todos A gente acabar De ler Apolo Que serão Cinco livros Ao todo A gente vai ler Os três do Kane E lá Pra frente A gente vai Continuar lendo A gente vai reler De novo a série Quem quiser continuar Se a Joy quiser Se a Sue quiser A gente vai ler de novo Porque até a Evelyn Perguntou Se ela poderia ler Fora de ordem Então não é legal A gente tem uma forma Correta de ler Por causa dessas inserções Nas histórias Essas participações Tem uns crossovers Assim Senão você vai Ficar perdida Você vai perder Informação E tal A gente vai ler De novo junto Mais pra frente Eu tava muito spoiler E muito spoiler Isso Spoiler Isso Então tipo É muito complicado Porque mesmo Se tu for ler O Magnum Cage Tu vai ter um spoiler Teoricamente Dos despejos Que aconteceram No PCJ Nos dois Das primeiras séries Se tu for ler Apolo Tu já vai ter um spoiler Bem melhor ainda Porque a gente vai ver Vários personagens Vários Nesse video Da série Fazendo a participação Nele Então a gente vai ver Algumas situações Que aconteceram Tipo e a vantagem Tipo assim Eu vou até Anotei aqui pra vocês Olha só O livro do PCJ Que foi lançado no Brasil O primeiro do PCJ Foi lançado em 2008 Né? E até 2010 Lançaram todos os últimos O Dos Heróis do Olimpo Foi de 2010 Também Que já Do 2010 Já lançaram Já o segundo E foi até 2014 Aí daí O Rick Yoder Pulou já Já pro Magno Chaser Que foi de 2015 Ou seja É o tipo Não na sequência Então tu vai saber Que acabou ali Tu vai ver Uma historiezinha Já no outro Tipo E o Du A questão do Apolo Também Que ele começou É uma das mais recentes Né? Que lançou E ainda tanto É que são cinco livros O quinto livro Não foi lançado No Brasil ainda Vai ser lançado Em setembro Que é pela Intensão Em setembro Então tipo Gente Então tipo É o outro mundo Então realmente Como a Carol falou A gente vai terminar O Apolo agora Que a gente tá A gente vai pro terceiro livro Na verdade eu já li Gente A gente vai A gente vai debater A sua não ganha de esperar É Eu não ganho de esperar Acabei lendo antes E depois disso A gente tem O Rick Yoder Tem uma outra série Gente Que é falar sobre Mitologia egípcia Que é o Skane Eu já li os três livros Né? E mais na verdade O diário Mas eu vou acompanhar Com as meninas E além disso Gente Das eu Ou seja Cerca do mundo Do PCDX Tem um total De 21 livros Físicos Sem contar os contos Que nós não temos físicos Porque não foi Impresso Entendeu? Foi disponibilizado Só em ebook E tanto é Que o próprio Rick Ele faz um Crossover Com o PCDX Com os personagens Dos Dos Kenes Então Você vai ser Sempre uma união Assim De todos os personagens Deles Né? Então Além disso Todos os livros Depois dos cinco livros Eles geralmente Fazem o diário Tem guia definitivo São edições Tipo Essa Da minha Vou mostrar pra vocês Que é o que tá aqui Que é o Segredo do Acampamento Que é da série Então todos eles têm Gente As edições são lindas Vou dizer pra vocês É verdade Que tipo Ela tá apaixonada Ele vai fazendo Tem tipo Todos os As imagens Viu Que sempre tem Um glosário Pra te saber De todos os deles Pra não ficar perdido É muito massa É muito completo Né? É bem completo Tipo As imagens As imagens perfeitas E eu tenho Outros livros deles Também Que tá fora Que é Pensidiax e os Monstros Que também é Pensidiax e os Deuses Gregos Gente Que é uma edição Grande A coisa mais linda Linda do mundo A do Hotel Valhalla Também é bem legal Sim Capadura A folha Tipo É meio brilhosa Assim Das imagens Tão real Assim Que Opa A Carol chegou Minha xerá É que a Carol A Carol também Tá com a gente Viu no No Percy Jackson Gente A gente leva Quase todo mundo Não Sai carregando Todo mundo Aqui Deixa eu responder A Evelyn Que a Evelyn Perguntou Se os livros São muito caros E assim Eles não são Muito caros Vivem tendo Aquelas promoções A gente A gente consegue A gente consegue Pegar eles Por 14 reais Por 17 reais Tem muita promoção De livros deles E o box Por exemplo Do Percy Jackson E os Olimpianos Eu paguei 45 reais Numa promoção Da Submarino Com 5 livros Então assim É É Você ficar de olho Nas promoções Você consegue E foi muito rápido Eu consegui fazer A coleção assim Muito rápido Embora ainda falta O primeiro box Que eu tô correndo atrás Eu li em ebook Mas é muito fácil De você conseguir Fazer a coleção E outra pergunta Que a Ju fez ali Como que eu comecei a ler E depois a Su fala também Como ela começou a ler Eu comecei O meu interesse É Foi meio Tardio né Porque eu já comecei a ler Assim Adulta Pra velha É Eu Eu sempre li Eu sempre li Muito livro Difícil Muito livro pesado Eu sempre gostei muito De thriller De serial killer Essas coisas Então a minha vida inteira Eu li livros assim E agora Eu resolvi Ler uns livros Infanto de Venise Aí eu falei Ah vou começar a ler Harry Potter Aí eu li Três livros Do Harry Potter E parei Eu gostei Mas Bate aqui Bate aqui Eu gostei Mas não continuei Eu li só três E parei E aí num evento Do clube do livro BH As meninas estavam falando Sobre o tema Era infantil Veniu E aí Tava lançando Não lembro Acho que era o terceiro livro Do Magnus Chase Aí elas falaram O que era Do que se tratavam Que tinha uma prima dele Que participava de outras séries E tal Eu falei Ah então se eu tiver que ler esse Eu vou ter que ler os outros primeiro Aí eu Fiquei animada Uma pessoa montou um grupo O Ed E ele sumiu do grupo E nós ficamos E aí ficou E antes Tipo tava só a Ana Carolina Comigo lá Ela fazia perguntas pra mim E eu respondia E aí a gente foi contagiando Aí foi chegando uma galera Aí eu descobri Descobri que a Joyce adorava Descobri que a sua adorava Falei Vamos embora Todo mundo junto E chegou Foi assim que eu comecei A Bárbara também disse Que não terminou Não terminou Harry Potter Tamo junto amiga Tinha que ter entrado No nosso grupo O grupo pra desencalhar Harry Potter É E Ju Acho assim A partir de 10 anos Já é recomendado Pra ler PC Jackson Porque dá pra entender bacana Dá pra ler Dá pra entender tudinho A partir de 10 anos Tipo De 10 anos pra frente Não tem mais É sem idade Tá Todo mundo pode ler Então tipo Não tem essa Deixa eu ver Qual é a outra pergunta É esse negócio Não tem nada Graças a Deus Nada E tipo Eu E a gente pede a pergunta Ju Eu como A Ana Também Tipo assim Eu por acaso Descobri na internet Quando eles saíram Os livros Tipo Eu me interessei pela capa Tipo assim Eu só tipo Ah me apresconei pela capa Por tudo Aí eu vi que era Mitologia grega É coisa que eu gosto também Tipo Eu peguei o primeiro livro Assim Nenhuma expectativa Tipo Eu Me apaixonei Aí só que eu tive que esperar Gente Porque o poste Lançou em um ano Foi lançado só no outro Eu tive que esperar um ano Pra ser lançado Pra acompanhar Né Então tipo assim Eu Tipo Eu vi É uma coisa assim Aleatória Que eu vi Que eu acabei Tipo Me apaixonando Tipo Eu sou fomeiro Porque eu sou Com a maior É verdade Eu tenho camisa Eu tenho quadro Eu tenho todos os livros Eu só não tenho Toda a questão dos poucos Porque infelizmente As pessoas são preconceituosas Porque eu sei que isso é linda Né Tanto é que os filmes São uma bosta Gente Desculpa a palavra Mas essa é a verdade É verdade A cara tá falando A Luísa tá falando Esta Então é uma super primeira leitura Dessa saga Acho que Acho que É aquela coisa É É a primeira vez que eu leio Só que eu tô lendo já Desde 2017 Porque são vários livros A gente leu um por mês E tal Né Debate E aí Quando a gente conseguir Terminar Todos os livros Porque ainda vamos esperar Sair o último do Apolo E depois a gente vai ler o Scan E aí Ah eu também amo Minha camisa Eu ia colocar Do acampamento Júpiter Mas eu falei Ah não Eu vou de meio sangue Eu também adoro Então Aí eu quero releio Eu acho que Eu tenho muita rivalidade Eu acho que o pessoal Tipo existe Tipo uma rixa Eles pensam Que existe uma rixa E não né Mas não existe isso gente Vou mandar fazer Aquela metade Pra nós Eu amei o Bando Que eu quero fazer Mas eu quero fazer Igual aquela metade Assim Porque tipo assim Mas no momento Que a gente vai Conhecendo os personagens Cada um vai agregando Valores Pra gente Tipo Valores pra história Porque é uma coisa Que a gente debate Muito Muito Eu acho que é uma coisa Que a gente Eu acho que essa Que é um livro Infos juvenil Gente Nós não estamos mais Na Infos juvenil Mas A gente debate Horrores Sobre o quanto O Rick e o Hodo Trabalham Temos polêmicos De maneira fácil Leve Tipo ele fala A questão realmente Gente Porque tipo A partir do momento Que você tem um pai De outra vez Você tem um pai Ou uma mãe Que não tipo Tipo não dá sinal Só quando você Conflutou 12 anos Vai lá Ah se você é meu filho Eu vou te dar os poderes Tá beleza E tipo Já começa daí E aí vai descobrir Né Então a gente está daqui Os semideuses Têm problemas De dislexia TDA Tipo Então são coisas Dificultosas pra eles E que na vida real Também é Né Que acontece A gente também Que eu estou acelerada Eu vou estar diminuindo Porque eu falo É que ela está empolgada Gente É amor demais É Né Então tipo Fala Todas essas questões Né De problemas também A gente vai ter Outros problemas Como Questão de Homosexualidade É Questão de Traição de Amizade Questão de Família em si Porque não só Os semideuses Tem a questão De problemas Né Com os pais deuses Mas tem todo O outro lado Também Dos pais humanos A família humana De 12 anos Tipo Tipo A gente vai para o acampamento Aí a parte Dos pais Que fica lá Já ficou preocupada Será que o meu filho Vai voltar vivo? É Porque infelizmente O que a gente vê muito Tipo Uma coisa que a gente consegue Ver muito na Paula É que ele E os deuses Vê Os semideuses Como empregado Tipo assim Vai lá Faz os favores Que eu estou te pedindo Porque eu já te dei Esse poder Então Você é o máximo Que você tem que fazer Fazer essas tarefas Pra mim Eu acho que é muito isso Ah O Magnus Chase Trata também Além de ter A personagem lá De sexo fluido Tem também A questão do morador De rua Que é muito interessante Também E a questão da religião Que é de toda Diferente Da Samira Isso Isso Verdade A Samira Verdade Bem relembrada Ele é muito Ele é muito Inclusivo E que nem eu estava Vendo uma pessoa Que é fã Falando a respeito disso Dessas inclusões Que ele faz Não é fã Service Ele não faz Aquela coisa assim Pra poder preencher espaço Ele realmente Desenvolve toda uma história Faz toda parte É muito interessante A forma que ele encaixa Essa forma De falar De uma religião Diferente Que a Samira É muçulmana Tem a questão Da Alex e tal É muito interessante Gente Vocês precisam ver Magno Chase Porque Alex Fierro é Alex é muito amorzinho Top Demais É verdade É apaixonante Então eu acho que É A Joy está falando Professor de história É isso aí É muito legal Eu estava falando No início Que ele era Professor de história E ele dava Mitologia grega Tanto é que Quando o filho dele Estava estudando Ele criou os contos Por filho dele E tal Tudo E tipo assim Ele falou assim Ah então eu vou escrever Eu já fiz quase Todas as vezes História para o meu filho Sim Então a primeira A primeira oferta Que ele teve Dos livros Tipo Ele ganhou uma grana Tão alta Que ele pode se aposentar De ser professor Mas eu acho que Essa é a vantagem Do Rick Tipo Ele tem uma experiência Tão boa Eu acho que deve ser Tão boa Assistir uma aula dele Porque eu até assisto Uma live dele Que eu não entendo nada Que ele está falando Só para ver ele Só para ver ele Tipo Eu fico lá olhando Porque a gente sabe A gente percebe Que realmente Ele faz um estudo Sobre aquela mitologia Sobre a questão Das personalidades Dos personagens Por não só jogar Aquele tema Vai seguindo Não Tipo Ele trabalha bem Aí tipo Ele trabalha bem Todas as questões Então a gente está Vendo muito O Apolo Assim A gente vê muito Que o Apolo Ai meu Deus Caiu de novo A Carol A gente vê muito Que o Apolo Tipo Ele não tem Aquela questão De Ah eu amo Tipo assim Eu amo uma mulher Eu amo um homem Não Tipo Ele ama O que a pessoa Apresenta para ele Em si Então tipo É uma coisa Que eu gosto muito Dessa questão De toda Que o Rick traz Para a gente Na história Que são coisas Bem Pontuais Que dá para trabalhar Com jovens Os pré-adolescentes De maneira fácil Sem ter toda aquela Polêmica Gerando Sabe Então tipo Eu acho que isso é Muito interessante A gente acha que a Carol Caiu Voltou Carol Acho que voltou Eu não me vejo Acho que eu ia te falar Não adianta Só vejo a Sui hoje Acho que já pensou Ai gente Peraí Ai não Te creio Minha gatinha Tá querendo derrubar Tudo aqui Pelo amor de Deus Nossa que da hora Vocês preferem Vocês preferem A narração Em primeira pessoa Dos Olimpianos Ou a narração Dos heróis Do Olimpo Ai eu gosto Das duas Eu acho que elas Funcionam de forma Diferente em cada série Eu acho que é muito isso Eu também acho Muito isso Eu acho que na verdade Acho que ele soube Trabalhar bem em cada um Das séries dele Até os Keynes Que é uma série tão conhecida Que é uma trilogia Da mitologia egípcia Tipo assim A gente também vai ver Uma coisa que na verdade Estava debatendo Quando a gente estava Lendo o Tolkien Que é essa questão Da criação do mundo De como é feita A criação do mundo Que a gente consegue Ver uma interligação Em quase todos os outros Livros que também Vão fazer uma criação Do mundo Dos deuses De todas essas questões Então a gente vai fazer Muitos paralelos Sobre essas questões E a gente vê muito Assim Que tipo Mesmo que tu for Uma mitologia grega A mitologia romana A egípcia A nós Que a gente vai ser 100% Aquele deus maior Lá Que vai fazer criação Vai dar outros poderes Então a gente vai vendo Muito que isso é muito semelhante Mas ele trabalha De uma maneira Bem interessante E A gente Eu gostaria de falar Mas nós Temos um Semideus Brasileiro Tudo bem que ele é Minha Graça Coitado Né? Verdade Ele é a sua bandeira Verdade Ele anda com a bandeira Do Brasil Por aí Agora nós temos E a gente está lá Perdido Não fala inglês Cheio da mitologia lá Ele acredita No poder da bandeira dele É Uma graça Uma graça Eu acho legal Porque o Rick Ele tem Um contato Com o fandom Brasileiro Né? Então eu achei muito legal Ele colocar esse Semideus brasileiro É tipo um reconhecimento Dos fãs Da quantidade de fãs Que ele tem aqui no Brasil Eu acho que Eu acho que é muito isso Né? Eu acho que Eu não sei se o Rick Deu alguma vez Aqui no Brasil Agora eu não estou Lembrada Porque na verdade É uma campanha Que a gente faz Que vem a Rick Para o Brasil Um dia antes Para a fila Igual a pessoa Que passa Uma semana na fila Vou passar Uma semana lá Levar uma mala De livros Para ele Autografar tudo Vai morrer De acertar Todos os meus Mais de 25 livros Que eu já tenho Tipo assim Tipo assim Realmente Eu sou afastinada Tipo não é Porque Porque é Uma serezinha Não Porque tipo assim O Rick Trabalha bem Todas as temáticas Que ele aborda Todos os personagens Tipo A gente começa Com o Pichet Deu 12 anos Uma criança de 12 anos Está aprendendo E para mim É uma criança Então a gente vai vendo Todo esse desenvolvimento dele De como todos os personagens Vão crescendo E uma coisa que Vou falar um pouco De Harry Potter Porque eu tinha Batia muito nessa tecla Que as pessoas Ficavam chateadas Comigo no grupo É porque assim O Harry Potter Ele tem Toda uma ajuda Tem toda uma coisa Todo mundo Apoiando ele Tudo bem Que ele está Passando Todo mundo Quer matar ele Tá Mas tipo Ele só sabe Reclamar Tipo ele não vê O tanto que os amigos Todas as outras pessoas Tendam ajudar E tentam proteger ele E ele reclama 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 O tempo todo Uma coisa que eu Me chateei muito Com isso Quando a gente vai Com o Percy Jackson Gente É um homem de 12 anos Tipo O momento da vida dele Ele não tem um santo De paz Porque todo tempo Tem um monge Para matar Alguma outra coisa Que querem matar eles Então E outra coisa Tipo Ele não tem como Se comunicar Porque o Chime de Deus Não consegue usar Eletrônicos Telefone Celular Telefone Celular Nada Nada Dessas teletrônicas Ele não consegue Né Porque acaba sendo cortado Então eles tem que Usar Tipo assim Mensagem de íris Tá gente Como é Demais Não é Queria Né Ju Quem é filho de quem É o Paulo Eu acho que ela perguntou Eu não lembro Quem que é Quem que é A parte de Deus Herbie Eu não lembrava Eu até fui pesquisar Hoje para me ter certeza Eu não lembrava Pelo amor de ter dúvidas Tá certo É É um dos Temos deuses Que Não tem muito Aparição Né É É que na verdade Já te conheci Tem os deuses E os três deuses Maiores Né Que são os teléreos Maiores Que é os Zeus Hades E o Poisedor E tem os outros Deuses Que são Ah É isso É Realmente é de Herbie É o Paulo É de Herbie É Tipo É um deus Assim Meio que Nesse vídeo Eu não lembro Do que realmente Herbie é Deus Não sei se é Alguma coisa Da natureza Alguma coisa assim Eu acho que invocado Não lembro bem Ah deve ser Porque o povo acha Que a gente tem a Amazônia Aqui e é só a natureza É Mas eu acho Deve ser mesmo Ah gente É uma coisa Muito bacana Que tem Que são as caçadoras De Artemis Ah As caçadoras As caçadoras São maravilhosas Também Verdade Tipo E é uma outra Temática Muito importante Porque quando as caçadoras Elas fazem os juramentos De ser caçadoras Elas têm que abrir mão Né? De ter relacionamentos Independente se for com homem Ou com mulher Elas têm que Vai virar imortal Para lutar Né? Para proteger Tipo O mundo E tipo E quando a gente vai Para Agora Para a série do Apolo A gente vai ter uma história Sobre caçadoras Que é linda E que vai O que talvez Que mude um pouco Todos os problemas Que Apolo tem Né? Porque o Apolo A gente é a terceira vez Que ele está Na Terra Como punição Como humano Pelo pai Vamos ver se dessa vez Ele começa a aprender Também dessa vez Ele aprenda Né? Que eu não duvido muito A Ana queria ser Uma caçadora De artérias Muito bom Gente, eu queria ser Filho de Hades De Hades Eu amo Hades Eu amo Dico Então tipo assim É muito interessante E tipo Nos heróis do Olimpo A gente vai conhecer A Raisi Que é a irmã Mais nova Do Nico E a gente tinha Uma outra irmã Que tipo Se não é spoiler Porque no Quando fosse É das outras séries Né? Infelizmente Foi uma tragédia Com a Bianca Que é a outra irmã Do Nico Né? Que acho que vai conhecer Na história Gente, minha gata Não está pedindo Nem parte Ela quer participar Tigresa Quer Tigresa Quer participar Que linda Para todo mundo Né? Acho que Tem Mas pode falar Alguma coisa Para que eu estou Tendo lembrada Mas alguma coisa Aqui Mais perguntas Alguém quer saber Mais alguma coisa É Se quiser pergunta É Hades é maravilhoso O Deus Do submundo Lá É muito legal Eu estou com Eu estou sentindo Muita falta Dos primeiros livros Estou com muita vontade De ler É gente Eu acho que A gente vai Lendo agora A gente está lendo A pola A gente vê alguns personagens Das histórias Do início Do PCDX Né? A gente vai vendo Os personagens Porque assim A história é igual Tipo Acaba O PCDX E Herói do Olimpo Vai Ele vai E Olimpianos Aí vai Para o Herói do Olimpo Passam-se Seis meses Né? De uma história Para a outra E quando E quando Acaba O Herói do Olimpo Demora um tempo Para a gente chegar No Apolo Mas é como se fosse Tipo uma sequência Né? Então a gente vai ver Que De algumas situações Que ficou Para trás Das séries Que vai se encaixando Se desenvolvendo A partir de agora Do Apolo De alguns personagens De todos os outros Semideuses Que agora a gente tem Uma ligação maior Entre os dois Acampamentos Entre os semideuses Tanto o grego Quanto o romano E assim como Também como tem Já a ligação Né? Com o Magnus Que é da mitologia Nós devido O parentesco Com a Ana Acho que alguém Tem uma pergunta Que está passando Muito rápido É Falaram de como Não gosto que ele Descreve os filhos De Afrodite É Cada deus Tem um tipo De personalidade Né? Isso é muito interessante E aí Reflete no tipo Da personalidade Dos filhos Dentro dos acampamentos E tal Isso é uma coisa Interessante mesmo É Eu acho que Depende de quem é Muito Tipo Quem é Que você escolhe Seu pai Né? Acabam tipo Tendo raiva De algumas atitudes De que Ficou meio imposto Mas tem Igual tipo Quem não lê Mais um chasis Quando chegar No segundo livro Que é o martelo do Thor Vai ver A sátira Que o Henrique Vai fazer do Thor Para quem ama o Thor É muito bom Não vai aguentar É muito engraçado É muito engraçado Que trabalha Tem máticas importantes Tipo De maneira fácil E leve Para crianças de 10 Até as crianças De 100 anos De 100 aninhos Tá? Igual a gente Igual a gente Que E outra É muito atual Né Su? É muito atual A gente vê Umas inserções Da cultura pop Assim É muito legal A escrita dele É muito divertida E é muito atual Então a gente Se sente muito Em casa Assim Acho que a Isabel Falou que ela nunca leu Só as filhas Isabel Quando a gente for reler Começar do início Você vem a ler Vai com a gente Já está intimado Entendeu? Já está intimado Já está intimado Então eu acho assim Que é muito isso Porque a gente É uma vantagem Do Rick Que é isso, né? Está trabalhando Mitologia grega Que é o romano Que é outro Que é passado Mas ele trouxe Para o século 21 E ele soube Fazer uma boa Adaptação Então se você Tu for vendo Mitologia grega Tu vai ver Pode poder ir Para Para o Olimpo Tu vai lá No Amparante Ah é O Centrão O Centrão Então tipo Já está descobrindo Então onde tu faz Assim como vai Para o romano Também tu vê Toda a trajetória E uma coisa Que eu Tipo Do Magnum Chase Gente A gente precisa falar Porque o Magnum Tem coisa muito bacana também Tipo Vocês precisam ler tudo No verdade É Leia tudo Que o Rick escreva É tipo assim Além da religião Do sexo fluido Que ele tinha trago Ele também traz o que? Um personagem Que é o Eate Que é um elfo E ele é surdo Ele conversa por sinais Por sinais Então tipo Existe uma inclusão Assim Muito Muito grande Assim Em todo mundo Do Do Rick Riota Ai gente Todo mundo Já lê os que Só eu que não Que vergonha Vocês vão reler comigo Acho que é uma reler Quando começou Eu pensei Acho que Tudo no geral Eu pelo menos Fui na sequência Tinha parado Só um pouco Agora com a polo E acabei Voltando com vocês Sim Eu tava esperando Ver se lançavam Todo mundo De uma vez Só que não adianta Tem que esperar O quinto livro Só em setembro E até que eu acho Que a Intrissiga Faz um papel Bem legal Assim Porque Tem tanta editora Que abandona a série No meio do caminho A gente fica com o livro Perdido Sai outro Lá pra frente Fica a coisa No meio Sem traduzir E a Intrissiga Faz um papel Bem legal A gente tem Os livros Assim Tipo A tumba Do tirano Saiu muito rápido E esse ano Já sai o cinco Muito legal Depois que saiu Acho que o primeiro Teve uns que Demorou Tipo De um ano Pra poder sair o outro Teve uns casos Que saíram Tipo No mesmo ano Um saiu No início do ano E o outro No meio do ano No final do ano Já saiu Então É uma coisa Muito bacana Acho que pra gente Que é mais ansiosa Eu falo Que a gente fica ansiosa Que a gente fica ansiosa Pra poder ler Pra saber E o mesmo que a gente não quer E o mesmo que a gente não quer Chegar ao final Porque a gente não quer Que acabe É E a vantagem Ainda bem De o que a gente está escrevendo Que a gente espera Que ele continue escrevendo mais Continua É Vida longa É Tanto é que E no Apolo Gente Agora Num segundo livro Ele faz uma citação Sobre uma outra Mitologia Que a gente não sabe Se ele vai trabalhar Ou isso Ou jogou lá Tipo A gente não sabe como Né E que a gente até decidiu Que a gente vai fazer Uma leitura De um outro livro Que fala sobre Essa mitologia Caso vocês queiram participar Também Porque a gente A gente está entrando Se vocês quiserem Vem com a gente Grupo aqui é mato Minha filha Olhou para o lado Está nascendo Muito demais Uma coisa que eu acho Interessante É que assim Ano Ah eu não vou lembrar Acho que foi em 2017 Eu li o livro Mitologia Nórdica Que é os contos Que o Neil Gaiman Fez uma coletânea E contou Do jeito dele Você leu também? Eu li esse livro também É muito legal Então quando você Leu o Magnus Chase Você pega As referências Das histórias Que o Gaiman Coletou lá Que a respeito Do casamento Do Thor Que o Thor Veste de noivo E tal A gente lembra Dessas coisas É muito bom É uma referência Muito legal De se ter É muito engraçado Porque também Eu li mitologia Nórdica Do Neil Gaiman Antes de ler O Magnus Chase Eu já sabia De algumas Algumas histórias Da mitologia Nórdica Algumas situações Situa a gente É bem legal Sobre Locke Eu achei muito massa Não E é muito bacana A gente vai ver No Magnus Chase Porque a gente vai ver Muito do Locke O ser odiado Por alguns Porque na verdade Eu gosto dele A gente vem com Aquelas palvadeiras Ele é terrível O Locke é terrível Mas a gente vai ver Tipo assim Que ele tem Ele tem filho Locke também Ele tem os Semideuses Ele tem os Semideuses dele lá Verdade E a gente vai vendo Que como cada um Vai trabalhar Acho que não é só Essa questão de assim Ah, porque meu pai É fulano Eu vou seguir O jeito que ele é Isso Não, tipo Esse é o meu pai Existe umas características Mas tipo Se eu não gosto De algumas atitudes Que ele faz Eu não vou fazer Tanto é que Um dos pessoas Que tipo É Um dos personagens Que eu gosto muito Que é do Já do Herói do Olimpo Que é o O O A gente não sei Como se fala Porque a gente não sei Como se fala Mas acho que é Jason Jason, né Jason, eu acho Acho que é Jason Grace Que é a mataria Que ele é filho de Zeus Que tipo Quando ele está fazendo Toda a história dele Ele faz uma promessa De que Que De todos os Semideuses Até os Minosinhos dos Deuses lá Tem um chalé No acampamento Porque tipo Ele dá O chalé existe Para os Três deuses E os outros Que são mais conhecidos E cadê os outros? Tanto é que a gente vê Que nas batalhas Que teve Vários deuses Acabaram se virando Contra o Olimpo Por ter sido esquecido Renegado Ou ser Ser renegado Ter filhos Que não se lembram Então tipo É igual Vai muito Muito disso Então acho que Tipo Na verdade A gente traz Muito ensinamento Gente Muito Muito É verdade É muito É Eu acho que é muito Parabéns Porque ele ser Professor Eu acho Que ele acabou Trazendo assim Todas esses Essa união Todas essas Temáticas Muito bem Ele fecha Um ciclo Assim Maravilhosamente Bem No meu ponto de vista É muito Enriquecedor Eu acho que Porque como ele Além dele ser Professor Ele ter começado Com o filho dele Eu acho que ele Queria dar Aquela Abrangência Para o menino Tipo assim Vamos entender Então ele não fez Ele não escreveu Pouca coisa Ele não escreveu Aquela mente fechada Ele foi muito amplo E ele pegou Todas essas coisas Que a gente comentou Sobre essas Essas referências De deuses Às vezes A Ju perguntou Se quem não tem Nenhum conhecimento De mitologia Se fica perdido Eu acho que não fica Porque ele vai Construindo O Percy Por exemplo Ele não sabia De nada Ele não tinha noção Ele não sabia O que era Ser um deus grego O que seria Ir para o acampamento Ele vai aprendendo Ali Então a gente vai Caminhando A gente vai crescendo Junto com o Percy Na verdade Até os 12 anos Eles são Tipo Eu sou humano Isso Até os 12 anos Eu sou humano Aí do nada Eu faço 12 anos Porque eu sou um ser de Deus Gostei da Isabel Ele falou que Os deuses mitológicos São vingativos E invejosos Tem uns defeitos Igual os humanos É verdade E muito Gente É verdade O que vocês vão ver Tipo assim Eu acho muito engraçado A coisa que a gente está lendo A Paula A gente morde aqui Que ele fala assim Ah só porque eu fiquei Chateadozinha Tipo eu mandei destruir A cidade inteira É O ego do tamanho do mundo É o ego deles Assim Muito É muito interessante Eu acho que foi muito legal Essa sacada dele Do Rick De fazer um personagem Que fosse um Deus Que se tornasse humano E que aí ele tinha Ele vem enxergando Tudo que ele fez Enquanto Deus Todos os Sacrifícios Que foram cobrados Tudo que ele Causou A humanidade Ele está enxergando Com outros olhos Por isso que eu falo É a terceira vez Cara Vamos ver se dessa vez Ele consegue aprender Alguma coisa Eu achei muito isso Quando a gente vai Para o Apolo Porque o Apolo Tem uns filhos dele E logo no início Quando vai chegando O primeiro livro Que ele cai na terra Ele acaba indo Para o acampamento Onde ele vai conviver Com os filhos dele Conviver com os próprios Filhos deles E a gente vê Que nessas questões Tem filhos Que eles não fazem Questão De reconhecer Eles nem sabem Nem sabia que era filho Nem sabia que era filho Eles são muito assim Eu acho que o Rick Trabalha muito isso Porque a questão Tipo da ligação De família Tipo do que é pai Do que é mãe Porque tipo Querer não é outro pai Não é aquele que Ah, que fez Mas é toda a criação Porque a gente pode ver Que muitos Tem, né Tem paidade Tem madaste Assim Que acaba tendo Um apoio maior Então tipo O Rick trabalha muito Tudo isso Gente Acho que só vocês lerem Para vocês entenderem O quanto que A história é rica De tudo Se deixar a gente Falar mais A gente vai sair Dando spoiler É ruim Que a gente não pode Falar muita coisa A gente pode ficar Falando muito E tem muito spoiler E quem falou do livro Do Rick Que é esse que Eu ainda não vi Gente Porque Que é um livro Que é Aqui na vermelha O Rick ainda tem Outros livros Ele também faz Participação De uns HQs Que tem Acho que é Classe 99 Se não me engano É 39 O humor da série Que ele faz parte E hoje em dia Também Ele está ajudando Alguns outros autores Né Fora Então já tem vários livros Que ele está Tipo É tipo Sendo padrinho Dos autores Que são livros Também de fantasia Enquanto juvenil E que ele está Trabalhando Em muitas das questões Se você assiste Pô Eu quero ler Vai ler com a gente Fica tranquilo Você está intimada Vai ler com a gente Na verdade Todo mundo que está aqui Você está intimada Vai estar aí com a gente Entendeu Porque assim que a gente Acabar o Apob E ler os canes Os canes é bom Porque é só três É só três Então vai demorar É só três Vai demorar tanto Então tipo A gente vai começar Do início Ler todos os livros Ai que saudade Porque É Está todo mundo Comprando camiseta Vai estar todo mundo Comprando camiseta Fazendo 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 Para o Tio Rick Para que Tio Rick Venha ao Brasil Aqui em Belo Horizonte Tem muito Fandão Sabe Eles se reúnem Eles fazem Eles tipo Fazem batalhas E tal Mas eu estou Vendo essas coisas Então eu não vou Mas eu sei que tem E eu fui em um evento De um blog Que era No lançamento Do quarto livro Do Apolo E aí gente Eles são muito empolgados Mas eles são adolescentes Deve ter uns Quinze Dezesseis Dezesseis Eles são Muito empolgados E eles começam a falar Ah não Porque eu sou filho De não sei quem Aí a outra Já levanta E começa a discutir Eu falei Gente Eles vivem aquilo É muito legal Mas eu não tive coragem De ir nas reuniões Deles não Gente Eu já fui Tipo Em Belém Que eu sou do Pará Em Belém Tem um grupo De semideuses De Belém Onde é feito Realmente encontros Batalhas Eu já fui Para uns Dois Três encontros Felizmente Eu não estou morando Mais perto De Belém Para poder participar Mas eles tem Eles fazem Eventos De lançamento Dos livros Eles fazem As batalhas Fazem as corridas As brincadeiras Entendeu Tipo De treinamento Lá Todo mundo Assim Para poder entrar No grupo Para você Quando você Fazer logo É responder Os questionários Para saber De quem você É filho Ou é filho Porque aí Você vai ser Remunicado Para a sua casa Isso Cada um Tem sua casa Tem um grupo Geral Do semideuses Mas cada chalé No caso Que é dos seus pais Tem a sua casa Muito legal Então de você Com organização Porque cada um Tem que fazer A sua campanha Para quando for Fazer o evento E aí Tem disputa De Hidromel De Ghostblade Tudo Eles não bebem Hidromel Não Queria Né A gente quer A Ju Diz que passa Vergonha comigo Então quando tiver Um evento Eu vou chamar ela Já vou levar Minha camiseta Do Júpiter Para ela Ela vai comigo Vai junto A gente É uma pena Estar aí Uma pena Estar aí Porque eu vou Eu vou Eu participo Ah que legal É muito divertido Gente Os eventos que eu participei Com Belém A gente É uma pena É uma pena São pessoas De todas as idades Todas as idades Não é só De menorzinho Não Tem todas as idades De classe Engraçado que todo mundo Tipo A maioria já é estudante Né Tá fazendo A apresentação de Internomia De letra De direitos Mas tá todo mundo Se unindo Tipo Por um bem Que todo mundo ama Muito legal Não tem como Entendeu Muito Ai Mito do Tolkien Tem também O Joyce Abriu Aqui em Belo Horizonte Agora tem a Toca De Minas Muito legal também A gente tá Agora tá Dezenove Segundos Restantes A gente tá Acabando Infelizmente Mas eu amei Eu não vi minha cara Não sei como eu fiquei Mas eu amei também Eu vou gravar Essa coisa A gente vai encerrar A gente vai voltar Pode se despedir Que vai fechar A gente tá voltando Gente Pra nós dois Nós vamos passar O dia todinho Aqui As da noite Todinha Nossa Se deixar Muito bom É muito bom Falar do que a gente gosta Do que a gente descobre Com a literatura E de ter pessoas Que nos acompanham Eu fico muito feliz De ter descoberto Você A Joyce A Ana Que são pessoas Que curtem Aquilo também E tipo Estão ali Até relendo Às vezes Coisas que já leram Pra estar fazendo Companhia pra gente Eu amo mesmo Muito obrigado Foi muito bom Adorei conversar Hoje à noite Mesmo eu não vendo Minha cara Não sei nem O que eu tô fazendo Não sei nem Como é que eu tô Só vejo A sua e a gatinha Só vejo você Mas foi Ótimo Eu amei É muito bom Falar do que a gente gosta Muito Tinha aquela Eu assistia Participando da Carol Porque tipo Carol Uma faça com esse Jack Ela tipo Topou na hora Toda hora É As pessoas empolgadas Porque as vezes Eu me empolgo demais Todo mundo sabe Falar até rápido demais Porque tipo Eu me sentia Tão sozinha Tão sozinha Tipo Leram com esse Jack Sozinha Eu falei Poxa Eu li sozinha Agora a gente tem uma truque Tanto Falar com todo mundo Tipo Eu quero que todo mundo lê Pra poder bater Tipo Agora a gente tem outro grupo Tipo De ficar falando De conversar De todas as temáticas Que o Rick aborda Tipo Real De vamos montar Vossos fãs em clube Mesmo Tipo Não tenho vergonha De andar Com as minhas camisas De ter minhas coisas De não Faço merchandada Dos livros Todos meus livros Todo momento Se for possível Deixar a gente soltar É A gente vai encher Tanto o saco de vocês Gente Tanto Mas que vocês vão ter Que ler realmente Pra poder Entender do que a gente Tá falando Por que a gente tem Esse amor tão grande Pela série Com esse Jack Muito legal Pessoal A participação Da Carol E quando ela topar E ela quiser Falar também aqui De qualquer outra coisa Pode vir Ah eu quero participar E me ver Da próxima vez Vamos torcer Que agora vai dar tempo Eu acho que É o Instagram Acho que é a internet Não sei Mas foi ótimo Muito obrigada Muito Muito obrigada Daqui a pouco A gente tem O último debate Isso Do Talk Viu gente Então vamos lá A gente vai ler ainda Berenice Que é uma história linda Que a gente viu A gente vai ler em junho Lá em cima da Lírio Isso Lemos em junho Então vocês podem Vem participar com a gente Beijão Beijo Obrigada Muito obrigada Carol Tchau Gente muito obrigada Para a opção de vocês Estar acompanhando a gente Eu só queria fazer Mais um convite Para vocês Para participar Da nossa leitura De junho Que é da nossa leitura Dos livros nacionais Que é o nosso Ruance Conquerto Da Enê Oliveira Então o livro Vai estar disponível Um dia antes Para baixar Que ela vai liberar Gratuito Então vem participar Com a gente A gente também vai começar A gente está Na nossa última semana De A Pequena Livra dos Sonhos A gente vai ter Uma semana de descanso Vai começar também A já A nossa próxima leitura Que está na última batalha Então vai ser um livro LGBT Devido junho Ser um mês De Concentração De todo O amparato Da Do De todas as pessoas Que existe amor Gente Não existe negócio De eu amo um homem Ou uma mulher Independente De amor Tipo Então Total Nosso livro Vai ser sobre LGBT Tem três livros Num páreo Que é Me chamo pelo seu nome Tudo sobre nós E Aristóteles E Aristóteles Descobre o Universo Que eu já li Gente É muito boazinho Esse livro Mesmo que ele não ganhe Vocês devem ler Porque ele é muito 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 Boa Também Para você poder ler E dia 18 Agora De junho Também vamos começar A ler O Príncipe Cruel Que é uma leitura coletiva Que em parceria Com a Record Que é nosso parceiro Muito obrigada Por participar Beijinhos E até a próxima Gente Beijinhos